E aí pessoal, 336 carregando Vamos ver quanto tempo aí o Cachiquinha leva pra carregar um caminhão aí, ó E aí E aí 1 minuto e 55 segundos Vamos medir duas vezes aí pra tirar a média, né Pra tirar a média Deu 1 minuto e 55 segundos Vamos ver o quanto que dá essa aqui agora Um Cachiquinha enxada no lado da escavadeira Esperador bom, mas bom mesmo, viu Tá acabamento, não se fala Que uma inteligência incrível, hein? Era muito bom A 336 é uma máquina um pouco lenta, mas é... tem uma concha boa Acaba se tornando produtiva também Isso aí Isso aí, isso aí, meu Vem pro lado Nada, aquela caneta Um minuto e 37 segundos Não, a média é essa aí A média é essa aí de 1 minuto e 50 mesmo Toda essa média aí Top, top, hein? Parabéns ao Cachiquinha aí O cara manda bem O cara manda bem